A solenidade de abertura contou com a participação da polícia militar e também tiro de guerra. Atentos, os atletas olhavam para as primeiras orientações. Pedro tem apenas 13 anos e já sabe os benefícios do esporte. É um esporte muito bom, a gente corre, fica em contato com a natureza, é muito bom. Mas, o que é o esporte de orientação? Essa modalidade ainda é pouco conhecida, mas tem ganhado muito espaço. A orientação é um esporte que tem como campo de jogo a natureza. É um esporte que você trabalha 100% a parte física e 100% a parte intelectual. É um esporte hoje que tem como slogan o esporte para estudante. Então é um esporte onde você trabalha não só a parte física, bem como também a parte intelectual. Durante o campeonato, as provas serão complexas e as regras devem ser cumpridas. Este campeonato tem três etapas. Hoje é a primeira delas que irá premiar a equipe vencedora. Aqui estão pessoas de vários lugares do país, inclusive alunos de aviação. Na academia, na Força Aérea, tem exercício de campanha, exercício no mato, essas coisas. Então você precisa de noção de sobrevivência, de orientação no mato, toda essa parte mesmo. Por isso que ajuda bastante. Para o sucesso da prova, o trabalho em equipe é o que dava certo.